Fala turma, como é bem com vocês? Começando um vídeo diretamente aqui da rua, né? Na rua, em cima do guincho. O que que tá chegando? Vou mostrar pra vocês ali. Chegando mais uma Bimmer aí, uma F30, tá? Ano dela ainda, A, B, C, D, E. O que foi ali? E, C, D, E. 2015? 2015, tá? Olha ali, ó. Vou mostrar aí pra vocês, onde é que tá o motor dele, ó. Dentro do carro. E, mais uma Bimmer chegando de São Luís do Maranhão. É o carro mais longe que a gente recebeu na oficina até hoje, tá? Mais longe. E é isso aí. O motor veio dentro do porta-mau, vocês já sabem que lá vem pedrada, né? Vamos ter que desvendar o que que foi que fizeram com esse motor, e o que que tá acontecendo, e por que que tá quebrando tanto. Deixa eu virar aqui com a da luz aí. É isso aí. Por que que esse motor tá quebrando tanto? Parece que já fizeram esse motor quatro vezes. Tomara que eu não tenha matado aí as peças, né? Vamos lá. Agora eu vou fazer um vídeo aqui pro meu check-up, né? Pra minha segurança, do jeito que ela chegou. E lá dentro da oficina, a gente mostra pra vocês o que que ela tem, o que que não tem, o que que a gente vai fazer. Lá vem pedrada. Bom pessoal, vamos lá então. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem aqui na nossa Beamer, tá? É, isso aqui, vou te falar. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Esse carro aqui eu não vou mostrar a placa dele. Eu acho que eu já consegui tampar aí nos takes anteriores. porque o estado que chegou ficou bem, bem judiadinho, tá? Vamos lá. Porta-mala aqui. Tá todo o motor aqui dentro. Tem dois eixos virabrequinhos. Tô vendo aqui, tampa de válvula tá aqui, normal. Duas bombas de óleo. Meu pai do céu. Como o rei tá jogado aí dentro. Cabeçote veio roçando tudo. Ai meu Deus. Dois eixos virabrequinhos. Bom, beleza. Não é assim que eu gosto de receber carro, mas... Se mandar pra gente, pro que nós resolve, né? Vamos ver o que tem aqui dentro. As peças estão tudo dentro do carro. Ai meu pai. Vamos lá então. Meu Deus, eu não sei se clarear um pouco mais essa imagem aqui. Não, não. Tem mais peças aqui dentro. E o carro é caramelo por dentro, né? O carro claro, interior todo claro e cheio de peça dentro assim. Beleza. Lá eu tô vendo mão de graxa por tudo, né? A oficina lá conseguiu dar umas caquinhas no motor. Não é coisa. Vamos pro outro lado então. O que mais me deixou triste só aqui? Aqui ó. Tá vendo aqui? Fita no para-choque inteiro. E tem um rasgadão violento aqui embaixo. Isso aqui foi no transporte. Então quando você for contratar uma transportadora, pegue uma transportadora aí que vai atender bem, né? Vamos ver aqui agora. Aqui dentro, não sei se vocês vão ver aí. Olha só a quantidade de marca de mão aí no fogo da porta, né? Mas não tem problema. Isso aqui eu vou chamar o Rafael. O Rafael vai higienizar esse carro antes da entrega. Puta merda. Não acredito que fizeram isso. Ai, ai, ai. Pera aí, eu vou buscar uma lanterna e vocês vão ver. Agora sim. A data tem uma lanterna aqui na câmera, a gente vai poder ver melhor as coisas, ó. Olha aí. Quer dizer, agora sim. Com lanterna, agora a gente vai ver tudo. Tá? Galera. Olha o que fizeram aqui. O conversor de torque tá fora do câmbio. Será que vai dar ruim? Com certeza isso aqui vai dar ruim. A turbina tá aqui, ó. Aquela Westgate é plástica. E... Nossa Senhora, cara. Olha o jeito que o pessoal manda o carro. Não tô falando do dono aqui, tá? O dono não tem culpa. O dono, ele é leigo. Tô falando dos profissionais envolvidos. Tá? Agora sim. Olha aqui, ó. Parece forro de porta, né? Olha só. Meu pai de senha. Isso aqui, ó. Isso aqui pra limpar depois vai ser uma tristeza. Deixa eu abrir bem. Aqui. Ai, 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 ai. Bom, só deixar registrados aqui os estraguinhos, né? Vamos ver. Ai, meu pai. Ai, meu pai. E aí, o que vocês acham? Vai dar boa ou vai dar ruim? O professor do ar tá bem solto. Mangueira verde tomara que a bomba d'água tá aí dentro. Vamos trocar esses óleos todos aqui já. Bom. Parece que veio tudo. Parece que veio tudo. Tá? É, pessoal. E aí? Bem, aparentemente tá todas as peças aí. Aparentemente. Eu não fiz a análise. Bom, agora a gente vai conversar um pouco sobre esse carro. O que a gente vai fazer e como que a gente vai proceder aqui pra poder resolver, né? Mas já adianta de antemão aí que vai dar bastante trabalho. É isso aí. É, turma. Parece aí que essa BMW veio lá do... Da... The Walking Dead, né? Mas tudo bem. A outra chegou... Acredito que a outra chegou em pior situação mecânica, né? Do que essa aqui. E a gente resolveu, né? Então quer dizer que a gente vai resolver esse carro aqui também, né? Vamos conversar um pouco. Agora eu vou preparar aqui uma estrutura. E eu vou contar um pouco da história do que que é esse carro e o que aconteceu com ele, tá? E de onde ele veio. Então, galera, como vocês viram aí, chegou mais uma BMW 320i em 2014, barra 15 pra gente aqui. Esse carro rodou em mais de 3 mil quilômetros pra vir de São Luís do Maranhão até São José dos Campos. E eu quero que vocês acompanhem essa saga também. O carro chegou com o motor desmontado dentro do porta-malas, peças dentro do carro, conversor de torque fora. Meu pai do céu. Espero que não tenha zoado esse câmbio também, hein? Lembra daquela BMW que a gente montou, que chegou com o motor com o câmbio zoado também, ó? Clica aqui em cima, dá uma olhada. Lembra daquela BMW preta que chegou de Sorocaba pra nós, totalmente acabada, que disseram que nunca mais andar e saiam andando? Clica aqui em cima, tem uma playlist bacana dela também. Esse carro também não vai ser diferente. Chegou destruído, chegou sem esperança, mas eu prometo a vocês que ele vai ser andando bonito, forte, brilhando e perfeito. Valeu, galera. Compartilha esse vídeo aí, ajuda o canal a crescer. Ajuda a gente a conseguir difundir mais informações sobre BMW. Deixa aquele like maroto. Quer comentar qualquer coisa? Aqui, ó. Tem nos comentários aí. Manda a bala nos comentários. Compartilha. É nóis. Até o próximo vídeo. Só mais um regadinho pra todo mundo aqui. Galera, o 100k tá chegando. Continua compartilhando, continua se inscrevendo. Muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.